Abertura Zona de Perigo Nesta segunda, 10h40 da noite Oferecimento Clube da Paquera Sua chance de conhecer alguém como eles Ligue 0900-789-789 O Brasil está voltando para aquela alegria que sempre teve E a Fiat, para comemorar, sai na frente Oferecendo juros de 0,98% ao mês Prefixados para toda a linha Palio, Siena e Palio Weekend Bom demais, né? A LG orgulhosamente apresenta A mais revolucionária e exclusiva inovação tecnológica Daio eletrônico Você gira para a direita e o tempo de cozimento aumenta Para a esquerda, diminui Para ligar, um só toque Simples, não? Pois é, tecnologia é isso Facilidade Ah, e junto com o taio eletrônico Vem um lindo e moderno fone de micromotos LG A cara do futuro Eu uso absorvente nova com gel Dá para perceber? O que você acha? Eu pareço confortável? E a proteção? Te pareço desprotegida? Pois é, resolvi mudar de absorvente E foi uma ótima jogada Nova com gel Deu uma cortada no meu antigo absorvente Nova com gel Um conforto pra lá de absorvente Quer saber o que você vai sentir quando estiver usando Nova? Nada Novela faz parte da nossa cultura É ótimo saber que a Band embarcou nessa e está produzindo Serras Azuis É uma história emocionante com um elenco fabuloso É bom estar aqui Com você Em maio Estreia a nova novela da Band Serras Azuis Band Brasil na Copa